Neste Natal encantado, mergulhe na mágica que permeia o ar, criando laços de afeto. Desejo-lhe uma temporada repleta de alegria e luz, onde a generosidade e o amor se espalham como flocos de neve dançantes. Que a luz das velas natalinas ilumine seu caminho, dissipando sombras. Que a alegria contagie seus sorrisos, tornando cada momento um presente precioso. Que a magia do Natal inspire gestos simples de solidariedade, construindo um mundo onde a esperança floresça. Permita-se acreditar nos sonhos mais belos, pois o Natal é a época onde o impossível se torna possível. Que a esperança, como uma estrela guia, conduza seus passos com sabedoria. Celebre a beleza da vida e a preciosidade dos momentos compartilhados. Desejo-lhe uma temporada rica em alegria, iluminada por uma luz que transcende barreiras, abrindo portas para um novo ano repleto de realizações e bênçãos. Feliz Natal!